Fala galera! Ativa! Tudo em paz pessoal? É isso aí meu amiguinho! Bom, hoje, para essa nossa aula de segunda-feira, a gente vai trabalhar a apostila volume 6, né? Apostila 2, página 14, exercício número 1, posições relativas, né? E definição lá de plano, aqueles entes primitivos, ponto, reta, plano. E o exercício é o número 1. Eu só coloquei aqui para você o gabarito, ok? Da letra A até a letra J. Consegui fazer o desenho de praticamente todas as afirmativas aí, para a gente julgar entre verdadeira ou falsa, ok? Ficou faltando só a última, que é a letra J, que é falsa aí, você tenta fazer o desenho como o tio fez aqui em todas elas, beleza? Bom, vamos fazer assim, tomara que não caia nada hoje aqui, né? Na nossa aulinha, ok? Eu vou ler a afirmativa, a gente julga verdadeira ou falsa fazendo o desenho, beleza? Deixa eu colocar meus óculos, hum, 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 tá frio aí em São Miguel, pessoal? Eu tô gravando essa aula sábado, tá? Friozinho aqui em voz. Bom, vamos começar então, primeiro exercício aí, diz assim, colocar verdadeiro ou falso, né? Duas retas, vou ler bem pertinho aqui por causa do áudio, tá? Duas retas paralelas não tem ponto em comum, a verdade, retas paralelas não tem ponto em comum, ok? Isso é verdadeiro, chegado à letra A. Letra B. Duas retas que não tem ponto em comum são paralelas? Ó, pessoal, duas retas que não tem ponto em comum são paralelas? Não necessariamente, eu não posso garantir isso aí, porque elas podem ser reversas. Olha lá o desenho, ó, a reta R está no plano, a reta S fura o plano em um ponto que não pertence à reta R. Aqui eu tenho retas reversas e não paralelas e elas não tem ponto em comum, portanto a letra B é falsa. Letra C. Duas retas paralelas a uma terceira, opa, duas retas paralelas a uma terceira reta. Então, a primeira é paralela à terceira, a segunda é paralela à terceira. Se isso acontecer então, são paralelas entre si? É verdade, olha aqui, se duas retas são paralelas a uma terceira, então elas são paralelas entre si? Eu coloquei a reta T aqui no plano, que você vê, que é uma das possibilidades para mostrar isso aí, né, que é verdade. Ou a reta T também pode ser desenhada aqui fora, ó. Eu tenho a reta RS no plano, tá? Aqui, estou usando a folha aqui para mostrar, ó. A reta E e a reta S são paralelas aqui e a reta T está aqui fora, ok? E elas continuam sendo paralelas, eu consigo um plano passando por elas, ok? Essa é a ideia, né, retas paralelas. Se você conseguir um plano passando pelas duas e elas não tiverem ponto, elas são paralelas, ok? Então, a letra C é verdade. A letra D. Duas retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se interceptam em um único ponto, é ou não é? São retas que se interceptam. Duas retas concorrentes com uma terceira reta são paralelas em princípio? Olha lá o desenho da letra D mostrando que isso é falso, não é? Ok? Se você tem duas retas concorrentes a uma terceira, é isso? Duas retas concorrentes com uma terceira são paralelas em princípio? Não, essa terceira que é a reta D, ela pode furar o plano bem no ponto da interseção. E aí, eu não tenho retas paralelas entre si, elas podem ser concorrentes, não é? Olha aqui o desenho. Então, a letra D é falsa. Letra E. Duas retas concorrentes com uma terceira, ok? Duas retas que concorrem com uma terceira podem, ele está dizendo aqui, elas podem ser concorrentes entre si? É o mesmo desenho que eu fiz na letra D aqui, ok? Elas podem ser concorrentes? Essas duas retas aqui são concorrentes com a reta T, está vendo? A reta T fura o plano bem no ponto da interseção entre R e S, ok? Então, R e S podem ser concorrentes, beleza? Beleza. Letra F. Se duas retas são reversas e ortogonais, o senhor não lembra mais que são retas reversas. Retas reversas, elas não estão no mesmo plano. Você não consegue uma superfície, um plano que passe pelas duas. E além disso, elas formam um ângulo de 90 graus. Uma reta está aqui no plano, a outra fura aqui, ok? Num ponto fora dela. E se você olhar, projetar assim uma sobre a outra, né? Elas formam 90 graus. São retas reversas e ortogonais, beleza? Então, vamos ler de novo aí a letra F, ok? Se duas retas são reversas e ortogonais, olha aqui o desenho que eu fiz. R e S. R está no plano. S fura o plano num ponto que não pertence à reta R. E se você olhar as duas retas, né? A projeção dela, ó. Se você puder levar a reta R lá, forma 90 graus. Então, elas são retas reversas. E forma 90 graus. São ortogonais. Bom, então eu mudei agora de uma vez. Letra F. Se duas retas são reversas e ortogonais, então, toda, ele está dizendo que toda, toda reta paralela a uma delas é ortogonal a outra. Então, toda reta, reta T paralela a uma delas, está vendo aqui, ó? A reta T paralela a S, também vai formar um ângulo de 90 graus com a R. Bom, eu não preciso ter a reta T assim, né? Você pode pegar a reta T e colocar ela aqui, ó. Ok? Paralela a reta F. É o que está dizendo. Então, toda reta paralela a uma delas é ortogonal a outra. Se eu disser só é ortogonal a outra, significa forma 90 graus com a outra. E não necessariamente serem reversas, tá? São ortogonais, ok? Forma 90 graus com a outra. Sim, olha aí o desenho que eu fiz. Beleza, pessoal? Isso torna a letra F verdadeira. Se duas retas são reversas e ortogonais, então toda reta paralela a uma delas é ortogonal a outra. É, não tem jeito, mas se for paralela aqui, eu tenho que ser ortogonal a outra. A letra F é verdade. Letra G. Se duas retas são reversas e ortogonais, se duas retas F e S, ok? F e S. Elas são reversas. E formam um ângulo de 90 graus e elas são ortogonais. Então, toda reta ortogonal a uma delas é paralela a outra. Então, toda reta que formar 90 graus com uma é paralela a outra. Olha o meu desenho mostrando que isso é falso, não é não? Ok? Então, toda reta ortogonal que formar 90 graus com uma delas é paralela a outra. Não, essas duas aqui, já pode olhar assim e falar para o senhor, mas essas duas retas, A, T e A, S, elas não têm ponto em comum. Ó, elas não têm ponto em comum, mas não necessariamente são paralelas, ok? Elas podem ser reversas, como a gente já viu aqui na letra B. Beleza, pessoal? É isso aí. Qual que eu parei aqui? A letra H. A letra H. Três retas concorrentes, duas a duas, estão contidas em um mesmo plano? Três retas concorrentes, duas a duas. Quaisquer duas que você observa aí, elas se interceptam, ok? Porque de repente você lê isso aqui e fala para o senhor, não entendi, como assim? Três retas que se interceptam, duas a duas, estão contidas em um mesmo plano? Você sempre vai conseguir um plano passando por elas? Olha o desenho que eu fiz aqui, pessoal. Olha o desenho que eu fiz aqui, pessoal. R e S se interceptam. E a reta T não está no mesmo plano. Ela fura o plano. E se ela já está furando o plano, já estou mostrando que ela não pertence a esse plano, que contém R e S, não é? Já estou mostrando que isso ali é falso. A reta T fura o plano bem no ponto de intersecção. Quaisquer duas que você olhar aí, se interceptam. Essa com essa, essa com essa, ok? Quaisquer duas, como se fosse o canto da sala, ok? As três paredes que concorrem no ponto, uma parede aqui, outra aqui e o chão. Está vendo? Aquele cantinho lá mostra isso. Esse desenho que eu estou fazendo aqui é como se fosse o cantinho de uma sala. 3D, ó. Uma, duas, três retas. Eu não consigo um plano passando ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, por essas três retas aí, ok? E a letra I? A letra I? Se R é ortogonal a S, se R, se R é ortogonal a S, o que é ortogonal? Forma 90 graus, ok? E não necessariamente se interceptam, tá? Ok? Bom, R e S, letra I. Se R é ortogonal a S, e S é ortogonal a T? E S é ortogonal a T? Então, se eu pegasse a reta T e levasse para cá, ela forma 90 graus com a T, né? Já que S está furando o plano, formando 90 graus, ok? Então, R é ortogonal a T? R é ortogonal a T? Não, o desenho que eu estou mostrando aqui, está mostrando que esse ângulo aqui é bem agudo. Não é 90 graus, ó, não é? Ok? Isso torna a letra I falsa. Beleza, pessoal? Então, eu quis fazer essa questão aí para você, porque ficou lá os postulados, né? Determinação e posições relativas, mas a gente não fez, assim, efetivamente um exercício, ok? Então, está aí um exercício bem legal, que fala dessas posições entre reta e plano. Beleza, amiguinhos? Já, já o titio volta. Não sai daí. Voltei, amiguinho. Bom, vamos resolver o exercício na página 15. O exercício 3, que fala, né? Direciona mais aí para posições entre dois planos, né? Mas também tem retas. Retas e planos aí, beleza? Eu vou ler. Já coloquei o gabarito ali. Não consegui fazer todos os desenhos aqui das afirmativas, beleza? Mas você tenta fazer como exercício, ok? Vamos ler, então, a primeira aí. Página 15, exercício 3. Uma reta paralela a um plano. É paralela a todas as retas? Ele falou todas. Amigo, num plano existem infinitas retas. E nem todas estão na mesma direção da reta F, que está aqui em cima, ok? Ó, que é o plano, que é a reta R. A reta R é paralela ao plano. Tem infinitas retas paralelas a essa aqui. Só que tem retas que não estão na mesma direção. Tem retas que estão assim, ok? Esse desenho quis mostrar. Essa reta R e essa T não são paralelas. Não posso garantir que isso sempre ocorre. A letra A é falsa. Letra B. Uma reta paralela a um plano. É paralela a infinitas retas? Aí sim, é verdade, ok? Essa reta aqui, num plano, existem infinitas retas. E tem infinitas retas paralelas a reta R, ok? Eu estou querendo dizer que todas as retas estão sempre nessa mesma direção. Tem retas que estão assim, 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 ok? Mas tem infinitas retas paralelas a reta R. Isso é verdade. Letra C. Se uma reta é paralela a dois planos, então, esses planos são paralelos. Se essa reta R é paralela a esse plano aqui, e essa reta é paralela a esse plano aqui, significa que eles são paralelos. Estou mostrando o desenho dizendo que isso é falso, é ou não é? Está aqui os dois planos, ó. Esses dois planos se interceptam. A reta R passa aqui, ó. R é paralela a esse plano. R é paralela a esse plano. E eles, não necessariamente, são paralelos, ok? A letra C é falsa. A letra D. Se uma reta é perpendicular a dois planos, então, esses planos são paralelos. Então, esses planos são paralelos. Olha a letra D. Esses dois planos são paralelos. Está vendo? Se essa reta fura o plano, ok? E fura esse plano aqui também, então, de novo. A reta T, se uma reta é perpendicular a dois planos, ó. Ela fura aqui, formando 90 graus. Ela fura aqui embaixo, formando 90 graus, ok? Isso aqui é uma figura 3D, né? Dois planos paralelos e uma reta furando, ok? Perpetitualmente. Para que isso ocorra, obrigatoriamente, esses dois planos devem ser paralelos. Como se fosse a laje e o piso e uma reta furando os dois, ok? É verdade. A letra D. A letra E. Duas retas paralelas a um plano, são paralelas entre si? Se duas retas são paralelas a um plano, então elas são paralelas entre si? Olha o desenho da letra E. Essas duas retas aqui, ok? Aí, cuidado. Essas duas retas aqui, ó. Elas não são paralelas. Elas são concorrentes, está vendo? E se eu colocá-las aqui, uma certa altura aqui, desse plano, está vendo? Elas são paralelas ao plano, está vendo? Elas são paralelas ao plano. E elas são paralelas? Não, filho. Não posso garantir isso, ok? Então, a letra E é falsa. Letra F. Duas retas perpendiculares a um plano, são paralelas entre si? Letra F. Duas retas que são perpendiculares a um plano. Para que essas duas retas sejam perpendiculares pura, formando 90 graus, significa que elas têm a mesma inclinação. Elas têm que ser paralelas, ok? Beleza? Se duas retas perpendiculares a um plano são paralelas entre si, é verdade. Se essa cura formando 90 graus, e se essa cura formando 90 graus, é porque elas são paralelas. É verdade a letra F. A letra G. Se dois planos são paralelos, se dois planos são paralelos, olha esses dois planos, o piso e a laje, né? Se esses dois planos são paralelos. Toda reta paralela a um deles é paralela a outro. Toda reta paralela a um deles. Olha essa reta R, filho. Essa reta R, ela está contida no plano aqui em cima. E ela não é paralela a esse plano. Entretanto, ela é paralela ao plano de baixo, ela não é. É como se eu olhasse aqui para a laje, fizesse um desenho de uma reta, essa reta está contida na laje. E esses dois planos são paralelos, ok? Então, se dois planos são paralelos, toda reta paralela a um deles é paralela a outro? Não. Ela pode estar contida em um deles, beleza? Isso torna a letra G falsa. Letra H. Letra H. Se dois planos são paralelos, olha aqui os dois planos, de novo, o piso e a laje aqui. Se dois planos são paralelos, toda reta contida em um deles. Olha aí, desenhe uma reta R contida nesse plano aqui em cima, ok? Toda reta, letra H, né? Toda reta contida em um deles é paralela a outro? Isso é verdade, ok? Todo desenho de uma reta que você fizer aqui na laje aqui, ok? Vai ser paralela ao plano, independente da direção que você desenhar. A reta vai ser paralela ao plano aqui. Isso é verdade. Letra I. Letra I. Se dois planos são perpendiculares, olha esses dois planos brancos aqui, como se fosse essa parede e esse piso aqui. Essa parede e esse piso são dois planos perpendiculares. Se dois planos são perpendiculares, todo plano perpendicular a um deles é paralelo ao outro? A gente imagina isso aqui, né? Ela é falsa por quê? No primeiro momento você fala a verdade, né? Se eu pegar esse plano aqui, ó. Esse plano é paralelo a esse aqui, se ele for perpendicular à lousa, ele é paralelo ao piso. Esse plano aqui, se for paralelo à lousa, ele é perpendicular ao piso. Ah, então é verdade. Mas eu posso pensar num plano como se fosse uma divisória, como se fosse uma parede dividindo a sala, ok? E esse plano vai passar bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui eu vou colocar uma divisória. Vou dividir essa sala em duas salas aqui. Esse plano é perpendicular à lousa, e essa parede, lógico, vem até o piso aqui, e esse plano é perpendicular ao piso. Então, eu não posso dizer que isso é verdade. A letra E é falsa. Consegui mostrar o desenho de um plano que não é paralelo ao outro, ok? Ah, isso é verdade, ok? Dá mais uma olhada na letra E. Isso é falsa, ok? E a letra J? Letra J? Se uma reta é paralela ao plano... Aqui, vamos começar pelo quê? Só o que está de branquinho aqui, tá? Se essa reta R é paralela a esse plano aqui, ok? Se uma reta é paralela a um plano, a intersecção, o corte, né? O que eles têm comum aqui, a intersecção. A intersecção de qualquer plano que contém essa reta... Olha aqui o plano que eu estou pegando. Esse plano vermelhinho aqui, ó. Esse plano aqui, né? Uma reta é paralela ao plano, e eu estou pegando agora um plano, ok? Que passa por essa reta e é secante, ok? Então, tudo junto agora. Letra J. Se uma reta é paralela ao plano, a intersecção de qualquer plano que contém essa reta e é secante ao primeiro, é uma reta paralela à primeira. É verdade. Se você cortar aqui um plano passando pela reta R e for secante isso aqui, essa intersecção aqui, né? De dois planos, a intersecção de dois planos é sempre uma reta, ok? Essa parede, esse piso, a intersecção é esse, esse rotapê aqui embaixo, é uma reta. Então, essa reta aqui vai sempre ser paralela à reta R. Olha o desenho que a gente fez aí, mostrando que isso é verdade, ok? É isso aí, meninos. Encerrando, então, a nossa aulinha de segunda-feira, tente fazer os demais exercícios, ok? Eu coloquei o gabarito aqui para você conferir e até a quinta-feira, beleza? Depois eu posto lá o gabarito lá do caderninho de atividades, beleza, filhão? Deixa eu tirar meu osceles. Um abração do professor Antenor, fiquem todos com Deus, se cuidem e até a próxima, beleza, filhão? É isso aí. Olha o gatinho.